Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, em 2022 estreou o filme Lanterna Verde, tema meu poder, um filme de animação e ação. O filme tem animação e ação e aventura. Lanterna Verde é um dos personagens bem conhecidos da DC. Em Lanterna Verde, cuidando com meu poder, o franco adirador da marinha John Stutt está em uma encruzilhada em sua vida, que só é complicada por receber um anel extraterrestre que lhe concede os poderes de Lanterna Verde da Terra. Infelizmente, o anel não vem com instruções, mas vem com uma bagagem, com uma horda de assassinos interplanetários, tropa sinestral. Empenhados em eliminar todas as Lanternas Verdes do Universo, agora com a ajuda do Arqueiro Verde, Adam Estrange, Mulher de Avião, esse soldado deve viajar para o coração de uma guerra na galáxia de Ranjita Naga e, de alguma forma, ter sucesso em todos os outros Lanterna Verde. Vai, Arão! Lanterna Verde é um personagem bem famoso da DC Comics. O filme Lanterna Verde, Tema Meu Poder, estreou em 2022. Lanterna Verde é um personagem bem conhecido do universo da DC, dos quadrinhos. Se você gostou, estreou o filme do Lanterna Verde, Tema Meu Poder, em 2022. É uma animação com ação e aventura. Se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes sérios. Transcrição e Legendas por Quintena Meu Poder